Música Sorvete de tilápia, doutoranda do Paraná, recebe prêmio internacional pela inovação. Ana Maria Silva, doutoranda da Unioeste, Campus Marechal Cândido Rondon, conquistou o terceiro lugar na Maratona de Inovação do Pescado durante o Seafood Show Latim América, principal encontro da cadeia produtiva do pescado. O sorvete foi desenvolvido por Ana Maria para ajudar a filha que enfrentava um câncer a sofrer menos com os efeitos colaterais da quimioterapia. O produto não tem gosto de peixe e é indicado para quem enfrenta a doença por ser fonte de proteína. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere todos os detalhes sobre essa novidade.